Oi, olha quem voltou, as tias Denise Mara e a tia Joyce, e vocês aí já sabem, quando as tias aparecem é hora da atividade física, e vamos lá para mais um encontro, e hoje vamos iniciar como sempre damos início às nossas almas, alongamento e aquecimento, vamos lá, muito fácil, nós vamos dar início, trabalhando os lados direitos e esqueros, fazendo o giro do nosso corpo, vamos contar 10 vezes, chegou a 10 vezes, nós vamos estender os braços, e fazer o mesmo movimento, mesmo movimento, lado direito e lado esquerdo, direito e esquerdo, quantas vezes? 10 vezes, terminou? Olha só, vamos trabalhar agora, ó, as perninhas e os nossos braços, a gente vai alcançar, ó, para joelho direito, e a gente vai tentar encostar, e vai fazer esse movimento, ó, e vai fazer esse movimento, ó, 11 vezes, tá? Vamos lá? Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e vocês completam, até que fregasse 20 vezes, quando terminar assim, nós vamos mudar para um próximo movimento, qual será o próximo movimento? Olha só, tia Denise vai fazer de frente, A gente vai deixar de lado, a gente vai fazer de lado, nós vamos, ó, trocar, ó, 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 que vai ficar fácil, nós vamos fazer, ó, dez vezes, dez vezes, dez vezes, e passar para o próximo movimento, E será também muito fácil, certo? A gente vai dar os nossos pulinhos, mas agora a gente vai cruzar. Nossa perna, ó. Cruzou na frente. Vai, abriu e aí cruzou. Vai cruzando a perna. Ó, mais rápido. Realizei esse movimento vinte vezes. Continua. Terminou as vinte vezes. Nós vamos para a nossa próxima atividade, que será um circuito. Vamos lá? Vamos! E para essa próxima atividade, a tia Denise Mara irá explicar passo a passo do circuito. E a tia Joyce, ela irá realizar as atividades, tá certo? O primeiro passo é o seguinte. Tia Joyce, ela terá que pular por cima da corda, sem tocar na corda. Ela irá voltar realizando o mesmo movimento. Só que tia Joyce pulou de frente. Agora, a tia Joyce, ela terá que pular de lado, por cima da corda. Olha! Sem tocar na corda. E ela terá também que voltar. Olha só. Isso, muito bem, tia Joyce. Não tocou na corda. Depois de pular de lado, ela terá que passar agora por baixo da corda, rastejando, sem tocar o corpinho no chão. Ela não pode tocar o corpo no chão. Na corda, aliás. E vocês aí em casa também não poderão tocar o corpo na corda. Tem que rastejar mesmo no chão, tá certo? Isso, é. Logo... E, crianças, vocês vão ter que ir adequando o que vocês têm na sua casa. É verdade. Pode utilizar as cadeiras, que eu sei que vocês têm. Pode utilizar as cordas da rede. É verdade. Os bambolês, vocês podem colocar, sabe o quê? Só uma fitinha para marcar o espaço e pular em cima da fita. Pode ser. E a bola, se vocês não tiverem uma bola em casa, vocês poderão fazer uma bolinha de meia. Ou utilizar um uncinho de pelúcia. Tá legal? A próxima atividade, olha só, tia Joyce terá que pular com os dois pezinhos juntos, ó, dentro de cada bambolê, certo? Voltar por o lado direito de costas, pulou novamente, ó, vai voltar cinco vezes, tia Joyce. Isso, cinco vezes pelo lado direito, voltando de costas e mais cinco vezes, girando pelo lado esquerdo, voltando de costas, tá certo? Tia Joyce está na quarta, vai ser a última vez, ó, pra voltar girando pelo lado direito, tá certo? Agora, tia Joyce vai realizar o mesmo movimento, só que girando para o lado esquerdo. E lembrando que tia Joyce, ela terá que realizar as cinco vezes para o lado esquerdo. Isso, muito bem, aí em casa vocês também terão que fazer cinco vezes para o lado direito e cinco vezes para o lado esquerdo, tá certo? Mais uma vez. Isso. E agora, nós iremos passar para a última atividade do circuito de uma vez só, tá legal? A próxima atividade, nós iremos utilizar uma bola ou uma bola de meia ou um ursinho de pelúcia, tá legal? Fica a critério de vocês, aí na casa de vocês, tá certo, meus amores? E para a última atividade, a tia Denise Mara irá arremessar a bola para a tia Joyce, tia Joyce irá receber a bola, deitar, deitar, ó, e vai lançar a bola de volta para a tia Denise Mara com os pés, prestem atenção, ó. Isso, olha como é interessante, ó. E agora, a tia Denise Mara irá receber, tá certo? Tentar fazer dessa forma cinco vezes. Não esqueçam. Em casa, tentem realizar esse movimento cinco vezes. Chama o papai ou a mamãe ou o irmãozinho e tentem realizar juntos esse movimento, tá certo? E agora, nós vamos fazer todas as atividades de uma vez só, sem parar, tá certo? Combinado? Vamos lá. Um, dois, três e valendo! Frente, isso, voltou pulando de frente, agora é de lado, ó. Sem tocar na corda. Volta de lado, sem tocar na corda. E agora, quem lembra? Rastejando por baixo, sem tocar o corpo na corda. Isso! Próxima atividade, quem lembra? Quem lembra? Pula todos os bambolês com os dois pezinhos juntos. Isso! Volta de costas na lateral direita. Pula cinco vezes. Isso! Isso! Já é a segunda, vai ser a terceira. Isso! Muito bem, tia Joyce. E aí, em casa, está dando certo vocês realizarem esse movimento? Esperamos que sim, não é mesmo? Isso! A última! Isso! E agora? E agora? E agora? Olha só! Vai fazer o mesmo movimento, só que na direita. Na esquerda! Na esquerda! Para o lado esquerdo! A tia Denise Mara se perdeu aqui um pouquinho. Vai lá! Mas a tia Joyce realizou de forma correta. Isso! Ela já tinha feito do lado direito e está realizando do lado esquerdo. Já é a terceira, viu, tia Joyce? Isso! Vamos para a quarta. Isso! E agora? A quinta e última vez. Isso! Muito bem, tia Joyce. Vamos passar para a próxima atividade. A próxima atividade é a atividade da bola. E vamos lá, ó. Tia Joyce está com a bola. Ela irá arreguerçar para a tia Denise Mara e a tia Denise Mara irá devolver. Vai lá, ó. Lançou? Isso! Aquele só se mudou. Colocou os pés e, ó. Isso! A última, tia Joyce. E assim, vocês irão realizar quantas vezes? Um. Nós estamos na terceira. Vamos lá, mais uma. Vamos na terceira. Faltam duas vezes, olha só. Ó. Quatro. Cinco. E... Finalizou! E aí? Esperamos que todos vocês realizem esse circuito aí em casa. Não é mesmo, tia Joyce? Muito bem. Beijos e até o próximo circuito.